Mas e a galera aceitou bem esse lançamento? Aceitou. Como é que foi a aceitação? Então, com a piada clássica do meu público falando, muita qualidade, irmão, dislike. A galera fica puta quando eu faço coisa com muita qualidade. A galera vai lá e dá do like mesmo, né? Não, mas é gastando, é gastando. É brincando. E mesmo assim, dislike é bom, tá? É? É, pra interação do vídeo é. É bom pro vídeo, dislike. Porque o YouTube só quer ver se tem pessoas interagindo com aquele vídeo. É isso que impulsiona o vídeo. Não importa se é bom ou não. Então, às vezes, eu peço dislike, inclusive. Galera, senta o dedo no dislike, velho. Agora não aparece mais quantos likes tem? Ah, não? Ah, isso é ótimo. Antes aparecia, era meio tenso, né? Era horrível. E como é que você fez pra, ou você tá fazendo ainda, né? Pra, tipo, educar o público de que agora elas vão comprar um show seu e não é stand-up. É música. É, tá sendo difícil. Porque tem a galera que me assiste pra caralho, me acompanha pra caralho. E tem uma galera que me conhece, mas não tá acompanhando a fundo as coisas. Então, fica um pouco mais difícil pra essas pessoas sacarem o que é. Mas eu acho que é o tempo mesmo, aos poucos, tipo, os cortes que eu vou lançando do show, as coisas que eu vou fazendo com o show, programas que eu consiga participar tocando e cantando, sabe qual é? Pra que, aos poucos, as pessoas... Eu acho que vai dar estranheza ainda por muito tempo, pra muitas pessoas. Tipo, caralho, ele tá cantando, vai acontecer isso ainda por muito tempo. É, eu acho que o movimento de você ir da internet, ou, né, de outra coisa, pra música, é muito mais difícil do que você dar música e ir pra internet e virar ator e virar outras coisas, sabe? Eu acho que o movimento contrário é muito mais fácil. É, é. As pessoas julgam muito, né? Tipo, o que? Ele canta? Aquela coisa de... Com certeza, com certeza, com certeza. Vão julgar muito. Mas eu, graças a Deus, não me importa, eu me divirto só, mano. Eu só faço e me divirto. Eu vejo comentário negativo, às vezes. Pô, sério que vocês vão pagar pra ver o cara cantar? Pô, não paga, tá ligado? Quem pagar vai entender que é só pelo entretenimento, pela energia daquele momento ali legal, tá ligado? De músicas com letras estúpidas, pra você cantar todo mundo junto numa energia good vibe. É só isso que eu quero. E é óbvio que eu sou chato, tecnicamente, com as coisas, então eu me dedico muito. Então, tipo, eu vou aprender a cantar mais e mais, mas eu não quero ser um... Nossa, olha as notas que ele atinge. Tomar no corpo. Eu só quero cantar legal. Mas as letras são um pouco engraçadas. São. Então, eu acho que é por isso que tem essa dificuldade de entender que é sério. Por mais que as letras, né, sejam mais... Mas eu acho que seria mais difícil ainda se fossem letras sérias, por exemplo. Sim. Que eu também poderia fazer. Sim. Tipo, galera, eu sou comediante, tal, tenho aqui meu canal no YouTube e tal, tem 3 milhões de inscritos de uma galera que me consome aqui de fazendo comédia, mas eu tenho esse meu lado aqui, ó. E aí, cantando serinho, imagina? Pô, ia ser engraçado já. É, é. Ia ser muito difícil, mas as pessoas me levaram a sério nisso. Mas seria uma opção. Não, mas graças a Deus que fica mais fácil, porque eu gosto realmente de escrever letras idiotas. Eu gosto. Mas letras também, assim, mais profundas e sérias, você também escreve? Já saiu? Já. Já? Inclusive da Let's Go. Ah, Let's Go era assim, né? Tem uma música que é composição minha que chama, é, caralho, minha própria música, eu não lembro o nome dela. É que faz um tempo, né? É, exatamente, mas eu acho que é Meus Passos. Não, Meus Passos não. É uma que eu fiz, inclusive, de uma decepção amorosa que eu tive. Uh, tá de jeito. Com uma ex. 14 anos. Que é assim, ó. Calma, enquanto você procura, é? E eu vou te esperar. Mentira. Deixa eu aproveitar que você tá falando aqui, ó, de relacionamentos. Vamos falar hoje que estamos aqui no programa com o Happen, gente. Vocês estão vendo aí. Happen é um aplicativo de relacionamentos, mas ele é muito diferenciado, porque, assim, ele foi reformulado, relançado, né? Repensado em tudo. E ele tem... Rebranding, né? É, rolou um rebranding da marca. Ele é um aplicativo francês. Oui? Hã? Oui? O que é o Oui? Eu tô falando em francês, sim. Ah, tá. Tá bom. E ele tem... Que é nós em inglês também. Oui? Oui, é. É que ela fez um Oui, parecido. Mas, assim, esse aplicativo, ele tem... O diferencial é a geolocalização. Ou seja, ele te conecta com pessoas que têm uma vida igual a sua. Então, aquela pessoa que, sei lá, às vezes você tá no cinema, você abre ali, ó, o Happen, amor, você vai ver quem tá ali naquele cinema. Ou você vai num teatro, você vai ver quem tá ali. Então, você se conecta com pessoas que realmente têm uma vida parecida com a sua. Não é simplesmente você, ah, encontrar a pessoa lá, aquele diazinho... Só pra fazer um negocinho. E beijo, tchau. É, eles querem que role encontros reais, da vida real mesmo, sabe? Que você encontre seu crush ali, né? É muito legal, porque com esse recurso, ele permite mesmo que os encontros comecem e terminem, né? Nas vidas reais mesmo, na vida real. Então, é aquele negócio, não é só por um... Como a Tata falou, ah, é só isso. Exato. Eles querem conectar e não... Às vezes, os relacionamentos não é só amorosos, né? Acho que pode ter uma ligação, uma química ali, né? Um crush, porque quando você, né, tem um encontro ali, é o crush que fala. Às vezes, de amizade, porque você frequenta ali um cinema, né? Um teatro, um barzinho que você gosta. Então, é muito interessante. E aí, a gente tem o QR Code aqui na tela, tá? Pra você escanear. Pega o seu celular aí, aponta a câmera, baixa o aplicativo, vai lá. É bom... E sabe o que é bom? Sabe quando você tá, assim, no seu trabalho? Aí, esses prédios comerciais, igual aqui, por exemplo. Aí, você vai e passa por um gatinho. Você fala, vou abrir o happy, entendeu? Você abre lá, você vai ver a pessoa, porque a pessoa tá no mesmo lugar que você, entendeu? Não tem aquela coisa de, meu Deus, como eu vou descobrir quem é essa pessoa? Amor, abre o aplicativo, você vai descobrir na hora quem é, entendeu? Tudo. É, baixa o aplicativo e depois conta pra gente. Espero que tenha muitos encontros reais aí, de vidas reais. E que vocês encontrem os crushes de vocês, tá bom? E se vocês encontrarem, a gente quer ser a madrinha, tá? Sim, e o casamento aqui não pode dar elas ao vivo. Olha, não dá ideia. Olha que a gente faz essa cobertura mesmo. Aproveitem, tá, gente? Eu posso ser o padre também. Olha, não dá ideia. Imagina, já me chamaram pra fazer casamento, assim, tipo... Mas não é padre, né? Como é que você dá o nome quando não é? Sim, cerimonialista. Cerimonialista. Você aceitou? É porque não dá. Ia ser muito a mais ali. É, eu acho que eu vou chocar convidados. É melhor segurar uma, não. Essa foi a coisa... Casamento é um negócio especial, eu vou acabar falando merda. Essa foi a coisa mais doida que te chamaram? Ou teve piores? Opa! Boa pergunta. Tá, tá. Já fiz? Você quer chegar ali no... Ah, não. Não. Não entendi. No off, lembra que a gente tava falando de alguma coisa? Negócio de putaria? Perdão. Ei, ei, ei. Viajei? Muito pesado. Ah, tu não pode falar. Ah, entendi. Ah! Não, quer dizer, eu não preciso chegar nisso não, gente. Não, vamos passar. Vamos deixar clean, vamos deixar clean. É, é. Eu pensei que seria para sempre. Ah, música. Pelas coisas que você falava, pelo jeito que olhava para mim e os planos que fizemos juntos. Mas parece que acabou, foi você quem escolheu. Não vou mais te esperar, pensar em você. Não vou, não vou mais te encontrar nos meus sonhos. Minha música. Ai, que... Olha, gente. Última noite. Apaixonado. Não, foi da decepção amorosa. Foi da decepção amorosa. Você já se perguntou por que mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra! Clique no link abaixo e descubra!